Como é que está esse desempenho? O retorno chegou há pouco tempo e cinco rodadas já ficaram para trás. Pelo menos até aqui, os times do estado vêm colecionando números diferentes. No ranking da segunda metade do Brasileirão, o Fortaleza é o líder com 80% de aproveitamento. Logo em seguida, aparecem Vasco e Atlético, o primeiro mineiro da lista. A dupla soma 67% de aproveitamento. Os cariocas só levam a melhor no saldo de gols. Com três vitórias, um empate e uma derrota no segundo turno, o elenco alvinegro quer melhorar ainda mais o rendimento. A gente vem numa boa sequência em busca do nosso objetivo, que é estar lá em cima, brigar pela vaga direta na Libertadores, jogo a jogo. O mais importante também é que a gente não vem sofrendo gols. Apesar da vice-lanterna na classificação geral, o próximo mineiro da lista é o América. Em 11º lugar, o Coelho soma duas vitórias, um empate e duas derrotas no retorno do campeonato. Até aqui, o aproveitamento é de 47%. Número discreto para quem amarga nove pontos de diferença, para o Goiás, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A gente vai seguir lutando, a gente tem fé, eu tenho fé. Eu sigo acreditando ainda. A gente vai engatar uma sequência aí. Mas é difícil. O pior colocado entre os mineiros no segundo turno é o time Celeste. Com um aproveitamento de apenas 33%, o Cruzeiro é o 14º clube da lista. A equipe só venceu um jogo no retorno. Dois empates e duas derrotas completam os números da Raposa. É momento agora de cada um ir puxando o outro para cima. É momento de diminuir ritmo, é momento em que estamos entrando aí na reta final do campeonato. Então exige mais de todo mundo e é isso que nós estamos fazendo diariamente. Com números distintos no segundo turno e na classificação geral, os objetivos dos mineiros vão ficando cada vez menos parecidos do brasileiro. Por enquanto, as trajetórias de Atlético, Cruzeiro e América vêm indicando destinos diferentes no campeonato. Mas com 14 rodadas pela frente, muita coisa ainda pode mudar. Seja no retorno, seja na tabela da competição. Posso falar primeiro? Pode. Então vamos lá. Você vê se eu quero falar sobre isso. Eu acho que o cenário talvez mais amargo, não, o do América também está complicado, mas um cenário muito decepcionante foi o do Galo. Mesmo que o Galo esteja à frente dos outros mineiros, eu preciso pensar em um campeonato brasileiro. E isso é muito decepcionante. Primeiro porque a nossa temporada de títulos 2021 ali foi recente. Então gerou uma expectativa enorme também pelo discurso de quem administra o clube. Olha, nós vamos contratar X jogadores da qualidade do Hulk. Olha, nós vamos brigar de igual para igual com o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos. Em 2026 a dívida já vai estar tranquilassa. Então foi gerando uma expectativa no torcedor atleticano pelos discursos de quem administra. A gente esperava chegar em 2023 ainda com o time brigando na ponta da tabela, chegando na reta final de Libertadores e Copa do Brasil. Por isso foi muito decepcionante. E falo sempre com o torcedor atleticano. Não devemos aceitar migalhas e ficar feliz com a nona colocação do campeonato brasileiro, seja com o desempenho melhor na reta final do brasileiro. Porque a gente tem que exigir excelência sempre no Galo. Nandinha. Pois é, Bel. Uma situação muito difícil. Ontem eu estava até conversando com o Matheus. Nós estávamos analisando ali das contratações, quais foram boas, quais foram ruins no time em geral. E na verdade é que no final das contas eu só consegui chegar que as boas peças do América foram as que vieram da base. Porque no geral de contratação eu só vi coisa ruim, o planejamento foi muito ruim. O americano está extremamente decepcionado. Ele não esperava que fosse... Quando começou o ano o Salon contratava e tal, a América não contratava. Nós já ficamos em alerta, mas não pensávamos que seria tão ruim assim. Foi bem abaixo do que esperávamos. E realmente precisa mudar porque repetiu o mesmo erro dos outros anos que foi rebaixado. E eu ainda, enquanto tiver chance, eu ainda estarei acreditando na permanência da América. Mas realmente é uma situação muito delicada, muito decepcionante e muito difícil. Sobre o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense ele tinha ciência total. Adorei isso dessa troca da luz, cara. Não é bonito? Adorei. Na hora que fica tudo azul, o Fael ali no azul, o Ananda no azul, fica lindo, velho. Até combina com vocês. O encado é preto. Mas olha só. É, mas o outro estúdio lá era azul e foi assim por um bom tempo. Então, galera, continuando sobre o Cruzeiro, o que acontece? O torcedor cruzeirense ele não foi enganado. A gente tinha ciência de todas as dificuldades que a gente passaria. O que a gente não tinha ciência era uma péssima campanha dentro de casa, horrorosa dentro de casa, escolhas dentro de campo que a gente não consegue compreender. Por exemplo, a chegada do Henrique Dourado, que a gente já sabia que não ia funcionar. A manutenção do elenco também não foi aquela manutenção que a gente esperava bastante. Acho que podia ser uma notinha de corte um pouco maior. Na hora que virou aí, de repente, que pôde também fazer aquelas contratações, demos azar com a lesão também do Matheus Pereira. Mas o que mais incomoda o cruzeirense, sem dúvida nenhuma, é aquela expectativa de você ter um time pelo menos competitivo em campo. E esse time não corresponde nem quando está jogando dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Exclusivamente dentro de casa. Isso deixa o torcedor cruzeirense muito frustrado e prejudica a nossa pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro. Gostei disso.